Meu terno é Moçambique, meu terno é Moçambique que é criado de emberdões pela minha família, meu avô, meus tios, meu pai. É uma tradição que vem de pai de avô, de pai para filho, até hoje está na terceira geração, que sou eu. E a gente traz essa tradição, traz o ritmo, a raiz do que era dele, do meu avô, que foi uma pessoa que, ele foi escravo, veio da África e acabou de ser criado emberdões, né? E com uma determinada idade ele passou a ser feitor de escravo e foi quando surgiu um comboio de escravo que veio, foi quando surgiu a história desse terno, que ele tinha uma missão de todos os dias, oito e meia, nove horas, ele tinha que ir lá na Sanzala para ver como é que estavam os negros lá, para ele ir dormir. E um certo dia ele lá ia, lá na Sanzala, e ele escutou um dueto. Estava muito bonito, ele falava que estava muito bonito. Então ele foi até onde estavam os escravos, que estavam debaixo de uma árvore de moreira, um grupo cantando. E o que eles cantavam é a coisa do terno, que é o mesmo ritmo que a gente traz até hoje.